E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na terra galera Hoje nós vamos com tudo, montar o nosso tanque Mas antes de eu começar a montar o tanque galera, eu gostaria de pedir muito obrigado pra geral que tá assistindo Geral que é inscrito, geral que deixa o like, geral que comenta, galera, muito obrigado Galera, eu também quero pedir aqui, antes da gente começar a nossa brincadeira aqui Eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito, se inscrever no canal e deixar o like, não vai levar nenhum segundo E você que já é inscrito, deixar o like e compartilhar nenhum segundo também galera Então vamos lá, vamos que interessa o vídeo aqui, vamos remontar nosso tanque finalmente galera Eu demorei pra caramba, vamos montar ele aqui nessa área aqui, que é a área que a gente monta nossas paradas Beleza? Vamos lá, vamos clicar aqui ó Repara que ó, cadê o tanque? Olha o tanque aí galera, o bicho é sinistro, o tanque é top demais Vamos gastar duas paradinhas de ferramenta aqui, beleza? Permite montar um tanque para chegar em territórios mais distantes Galera, então vamos clicar aqui em montar, vamos botar um ok aqui galera, olha isso galera Olha a produção, show de bola Vamos ver aqui ó, nosso tanque tá aqui sinistro, cabernoso Vamos colocar aqui, construir galera Vamos colocar aqui, construir aqui ó, pra cá Opa, pra cá galera, aqui mesmo, olha isso, que lindo Rapaz, não, vamos botar mais pra cá Vamos botar mais pra cá, que agora aqui tá carne de pescoço, dá pra girar ele ó Vamos ver, não dá pra girar não hein galera, dá pra girar não Opa, dei mole aqui galera, dei mole, tubarão, porra, um tanque grande daquele ali Depois eu vou ajeitar dentro da casa, valeu galera? Vamos apertar aqui o ok, galera, olha o nosso tanque Opa, vocês viram isso? Bugou ali malandro, que que é isso? Buguei ali dentro, vocês viram essa parada aí? Não dá pra entrar? Que isso? Agora já era, não tem como, vocês viram? Eu fiquei ali dentro ali, bugou Cara, que lindo, cara, que lindo o nosso tanque Olha isso cara, olha como tá bonito essa parada aqui, olha isso Rapaz, show de bola galera, show de bola, olha o que precisa aí pra equipar ele aí Eu tenho bastante coisa dessas paradas aí, beleza? Ó, eu tenho esse tanque aqui, eu tenho um montão de tanque Ah, e essa roda aqui eu tenho um montão dessas rodas Isso aqui tem que fabricar, isso aqui busca na pedreira lá É fácil, daqui também é fácil Fácil, motor, caraca, 200 motores, cara, tem bastante Não tem bastante motor não, não tem não Vamos em busca galera, vamos em busca Rapaz, pra você montar um tanque vai ser carne de pescoço, malandro Vai ser difícil, vai ser muito difícil Olha aí nosso tanque aí galera, nosso tanque é pra gente invadir, ficar blindado Sinistrão, boladão Galera, é o seguinte, eu postei dois vídeos hoje, entendeu? Se você ainda não assistiu o vídeo lá, não deixou o like, brota lá, beleza? Postei umas 12 horas e postei umas 16 Conto muito com o apoio de vocês, dá um pulo lá, beleza? Vamos dar mais uma voltinha aqui nele aqui Pra gente ver como é que o bichinho é insano, galera E vamos partir, deixa eu ver se eu tô pegando as paradas aqui, beleza? Vamos partir pra nossa gameplay aqui Que a gente é carne de pescoço, galera Aqui a gente é carne de pescoço Vamos ver se tem arma ali na nossa motoca ali Porque não tô ligado ou não Ah, tem as paradas aqui, beleza? Coloca aqui Vamos colocar aqui esse equipamento pra cá Joga a cenourinha pra cá, beleza? Show E vamos partir, galera Vamos partir, vamos botar dirigir aqui Galera, eu conto com mil likes nesse vídeo, galera Eu sei que vocês podem Mil likes nesse vídeo aí Deixa aí o quanto vocês estão gostando da série de last day no canal, beleza? E agora o que a gente faz, galera? Vamos invadir a floresta Vamos invadir a floresta aqui Vamos botar correr aqui Beleza, show de bola Vamos ver de repente quando a gente voltar ali, galera Galera, nosso objetivo aqui na floresta vai ser o seguinte Vamos coletar aquela paradinha lá Aquela arvorezinha lá Aquele matinho lá Eu esqueci o nome daquele matinho, cara Pô, esqueci mesmo o nome E a gente vai focar nos baús, beleza? Vamos ter que matar os zumbis Não tem jeito Mas vamos ter que matar eles E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que a parada vai ser insana Que vai ser louca Chegamos aí bonito na parada Chegamos bonito aí, ó Então vamos lá Já veio um palhaço aí querendo Pô, brincadeira não, malandro Não é brincadeira não O cara não deixou nem eu respirar, cara Que isso Beleza, já era Já me ferrou todinho Mas tô puto já Pô, tubarão Não pode ser mole, não Pega aí, beleza Show Vamos lá, vamos lá Vamos direto aqui, galera Vamos direto aqui O que eu vou fazer aqui? Vou trocar Vou botar essa parada aqui Essa parada aqui dando dano maior, né? Então vamos lá Dá a volta olímpica aí, galera Vocês estão ligados, beleza? Ó, essa parada aqui, ó Opa, opa Pegou Caraca, malandro Impressionante Olha isso, cara Como o tubarão tá dando mole Rapaz, os bichos estão espertos demais, galera Os bichos estão espertos demais Só pode Opa, tá parado ali, beleza? Vamos lá Vamos com tudo pelo cantinho aqui, galera Na hora que eu me abaixei ali Pra pegar a nossa parada ali Ele veio, beleza? Vamos lá Vamos ficar 100% aqui Show Ficou uma sementinha ali Mais tamanha Ficou uma frutinha ali Vamos lá O que eu for passando aqui no caminho Eu vou pegando, galera Olha isso, ó Fibra vegetal Fibra vegetal Isso mesmo Show de bola, beleza? Vamos lá Vamos lá Pega tudo que tem direito aí Que aqui é tudo nosso Vamos dominar aqui Isso aí, galera Isso aí Galera Vou postar um vídeo aí de mito ou verdade Espero que vocês gostem, galera Espero que vocês gostem Porque vai ser insano, hein? Vai ser insano E vamos ver se realmente funciona O camarada falou que funciona Vamos ver Vou fazer o teste junto com vocês Só não podem falar que eu fiz errado, tá? Porque eu vou fazer certinho Do jeito que o cara falou, hein? Vamos lá Vamos lá Cadê a porcaria dos verdinhos, cara? Cadê a porcaria dos verdinhos? Não vem, né? Os verdinhos não vem Aí quando começar o porradeiro ali Ele vai vir Quer ver, ó? Vou baixar aqui, ó Devagarinho aqui, ó Vamos destruir logo esse otário aqui, ó Beleza, show Duas Duas nele a gente mata ele E só assim a gente não gasta Muitas armas nossas, né? A gente pega esse gordão aí Vamos pegar esse gordão, galera Vamos pegar esse gordão Vou trazer uma estratégia aí Pra vocês aí Com camarada meu aí Passou Vou fazer um teste Pra ver se funciona mesmo, hein, galera? Vamos lá Com esses gordão aí Vamos lá Vamos que vamos Uh, saí na hora, hein? Quase que eu não consigo, hein? Quase Mete o pé Caiu ali de bundão no chão Toma Capotou Capotou Esse pano aqui é top, hein, galera? Vamos lá Vamos devagarinho aqui Vamos comer uma sementezinha aqui Ó, ficar full 100% Galera 100% A parada aqui é insana Vamos lá, rapaz Tem zumbi pra caraca ali, hein? Tem zumbi pra caraca ali Vamos devagarinho ali Que aqui Aqui tem um Tem um baúzinho, né? Vamos pegar lá Que esse zumbi aqui Beleza, show Vai vir outro ali Beleza A gente pega outro ali Ah, pensei que era o Que cospe, né, galera? Pensei que era o que cospe Não é Então a gente já arrebenta Esse otário aqui Show Show de bola Vamos pegar aqui A paradinha aqui, ó Pega aí um pano Acorda O outro não tem nada Vamos aqui no baú aqui, galera Vamos ver se tem alguma coisa boa Aqui no baú Vamos lá Enquanto tem um baú aqui Eu vou comer na parada aqui, beleza? Show Não tem nada de bom, galera Nada de bom Vamos pegar esses otários Aqui por trás aqui, galera Vamos pegar esse otário aqui Beleza, show O outro não vai nem escutar O barulho da porrada, ó Vou pegar ele por trás também, ó Isso aí, ó Aqui é só de zumbi que corre, né, galera? Zumbi que corre aí complica Mas tem que ficar esperto, beleza? Corda, galera Corda eu não quero corda Mas vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos pegar outro zumbi aqui Entendo Tão me invadindo a meiuca deles aí, hein, galera? Tão me invadindo a meiuca Show Mais uma aí Caiu Caiu de cabeça no chão E vamos que vamos, galera E ela veio um boot aí, ó Vem com essa arminha de De maricota, não Que vai tomar Vai tomar Ranquei a cabeça do zumbi ali, galera Show Capotou Capotou Vamos ver o que ele tem aqui pra gente, galera Vamos ver o que ele tem corda Vamos ver o que tem aqui o rapaz Nada de bom É isso mesmo? Vamos equipar aqui, ó Calça aqui, beleza Tênis Vamos ver o tênis Ih, o lobo mal Show Já era Já caiu aqui Vamos ver o tênis Beleza Deu pra dar uma equipadinha aí, né, galera? Deixei uma paradinha E vou pegar esse bonézinho aqui Vamos equipar esse boné aqui E deixa aqui fora Deixa aqui fora Essa parada que a gente precisa, hein, galera Isso aqui também Isso aqui depois eu vejo aqui, galera Depois eu vejo com Vamos pegar aqui do lobo mal aqui Vamos comer essa parada aqui Beleza Pega tudo aí Vamos lá, galera Vamos lá que tem um baúzinho aqui Vamos abrir esse Porra, tem zumbi aqui, galera Tem Rapaz, eu tenho que comer uma parada aqui Que tá Estamos quase morrendo, hein Rapaz, pega ele aí Pega aí o lobo cinzento aí Beleza, show Sapecamos ele Agora vamos aqui no baú aqui, ó Vamos no baú aqui Vê o que tem aqui na mochila aqui Que Tem coisa boa, galera Tem o feco Opa lá Veio o tanque Tá vendo, galera? Veio o tanque Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui, ó Aí, ó Show, beleza Cadê? Pega aqui a fruta Depois a gente volta Pega essa parada aqui Eu não quero essa parada de semente, não Beleza? Ih, galera Vamos beber água aqui Vamos beber água aqui Vamos trocar aqui Agora pronto Fechou bonito Fechou bonito Vamos passar aqui, ó Vamos pegar logo esse otário aqui por trás Aqui, ele viu a gente Ele viu a gente Mas tá maneiro Beleza, show O outro também viu a gente Acho que já matamos todos os verdinhos daqui, hein, galera Da floresta, hein Eu acho que foi de ralo, sim Beleza Vamos lá Aqui tem dois aqui, ó Ih, rapaz Tem que pegar esse aqui, ó Tem que pegar aquele lá Já abrimos dois baúzinhos aqui, não foi isso? Isso mesmo Dois baú, então show Show Já capotei aquele ali Aquele é de 40, né Agora veio de 80 aqui Já era Beleza Rapaz Estamos finis, galera Esse porretinho aqui é top, hein, galera Se ligou aí Como é que vale aí a As paradas sem se preocupar muito Essa é a estratégia Não precisa você gastar muita arma Pra invadir aqui, não, valeu? Show Olha isso Vamos destruir tudo aqui, ó Aquele baú ali nós já pegamos Já pegamos aquele baú ali Beleza, galera Deixa o like de vocês aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês E vamos que vamos que ir Aqui é insanidade, galera Aqui é insanidade Eu vi um baú, não Não é baú, não, galera Ah, tem um baú lá, ó, galera Tem um baú lá Tem um lá que a gente vai pegar Aquele puto ali por trás Ali vamos traçarar ele Beleza, ó De 80 Duas nele já era Beleza Pega aqui Vamos que vamos Vamos zerar tudo aqui, galera É, tem que comer uma cenoura aqui Boa O que que tem aqui? Porra, tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem Esse jogo tá de caô com a minha cara Mas tá maneiro Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, ó Vamos limpar essa área todinha aqui Ah, não foi Aí veio outro Brincadeira, turma Não pode dar ter mole, não Rapaz, que baúzinho Me churuca Deixa no comentário aí, galera Quem tá assistindo o vídeo até agora Se realmente os baú tão fraquinhos Pra vocês também, cara Porque aqui pra mim Tá horrível Aí, ó Tem uma parada aqui Esse aqui nós já abrimos Esse aqui já abrimos Cara, o baú aqui pra mim tá horrível Horrível, horrível, galera Impressionante isso Olha isso Uma lâmpada, cara Uma lâmpada mesmo Olha Vamos lá Vamos rodar a parada toda aqui, galera Vamos ver se a gente consegue Ver mais algum baú Se eu não me engano Acho que não tem mais baú não, hein, galera Vamos aqui, ó De ponta a ponta Beleza Essa é a estratégia aqui Já pega esse Pega esse boot aí Tá com Com a paradinha ali, ó Tá com o cutelinho Beleza, show Isso aí Ele bate mais forte que a gente, hein, galera Boa Vamos comer aqui a cenoura aqui Toma bem de vida aqui Opa Opa Um bonezão Boladão Uma roupa aqui Que eu vou deixar aquela ali E só, galera E só Ué, não O cutelo O cutelo tem que vir, né O cutelinho, né Ah, moleque O cutelinho tem que vir E agora? Porque não vou pegar mais nada dele, não Valeu? Vamos direto aqui, ó Tem um baú aqui Esse baú aqui já abriu Já abriu aquele fedidão Vamos direto aqui, galera É, moleque Esse aqui nós já abrimos também Não tem nada de bom É, galera Não tem nada de bom aqui, não Abrimos as paradas aqui Não veio nada de bom pra gente Cara, impressionante isso Vamos lá Vamos até o final lá Depois eu subo lá, galera E eu vou encerrar o vídeo, valeu? Vamos deixar as paradas aqui na moto aqui Vamos deixar o cutelo na moto Vamos deixar esse pano aqui na moto Vamos deixar a lanterna na moto Isso aí Vamos deixar essas paradas aqui na moto aqui E vamos dividir 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 Que aqui agora é carne de pescoço, galera E vamos lá, galera Vamos encerrar o vídeo aqui Vou continuar fazendo a farmada aqui Mas para o vídeo não ficar muito longo Eu queria abrir os cachorros junto com vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu? Tamo junto Abração Foi